Oma, Gyanati, Miranda, Siya, Gyanam, Dhyana, Shalakaya, Chakshur, Milita, Nyanata, Shmai, Sri, Grave, Namaha, Gairade, Hare Krishna. Mais um vídeo curto e rápido para o canal Prema, falando hoje sobre a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Se alguém sair por aí perguntando a todas as pessoas o que elas realmente desejam, no fundo e ao cabo, é ser infelizes. Ser infelizes é o objetivo, ser feliz é o objetivo de toda a entidade viva. Acontece que este é o mundo da infelicidade. Este é o mundo em que a felicidade é atingível apenas para aqueles que deixam de lado, ultrapassam a barreira do interesse separado. A Sociedade da Amaraj falava muito no interesse separado. Quando estamos buscando o interesse nosso, o interesse separado, nós estamos sempre com a possibilidade de cair na infelicidade. Se está preocupada, ele fala até de um homem, ele dá o exemplo de um homem atirado dentro de um rio, de um oceano, que não sabe nadar. Ele fica desesperado e infeliz, porque ele não vai conseguir se safar do afogamento. Da mesma forma, quando se tira um peixe fora d'água, ele fica se debatendo, ele fica muito infeliz. Ou seja, quando são retiradas nossas condições naturais, a infelicidade toma conta de nós. Então, o segredo da felicidade, segundo todos os grandes mestres, tanto do passado como da atualidade, as escrituras éticas reveladas, é buscar servir ao centro. E como começamos isso? O Srila Prabhupada, quando chegou em 1964, nos Estados Unidos, já começou a ensinar isso. Cantar os santos nomes de Deus. Cante o Mahamantra, cante o Hare Krishna e seja feliz. É um slogan que até hoje é utilizado por todos os Vashinavas. Cante e seja feliz. Como que o canto produz isso? Primeiro, o canto vai paulatinamente retirando os nossos impedimentos. E com o canto e a orientação de um mestre espiritual, o Bonafide, o Finedigno e dos Chastras, nós vamos nos afastando paulatinamente dos impedimentos. E vamos abandonando a ideia do interesse separado. Vamos compreender que servir ao centro é exatamente aquilo que nos deixa mais felizes. Servir ao centro. Servir a Krishna. Servir a Deus. Portanto, temos que iniciar pelo eterno remédio, trazido por todos os nossos atiárias, trazido por Sri Mã Mahaprabhu, lá no século XV, que é o cantar dos santos nomes de Deus. Se não fizermos isso, estaremos nos debatemos como um peixe asfixiado fora d'água, ou um ser humano engolindo água preces a morrer de afogado no oceano da miséria, que é esse plano material cósmico. Cante Hare Krishna e seja feliz, muito feliz. Jairadei Hare Krishna. Hare Bhok. Jairadei Hare Krishna. Kripa Sendubya Ivachah Patitanam Pavanibyu Vaishnavibyu Namo Namah